E aí galera, seja bem-vindo aí, mais um vídeo de MTA pra vocês, agora tô com 240SX aqui, né, com um estilo bem legal, todo personalizado pra Drift, e eu tô com uma rede bacana aqui, né, pra Drift, né, depois eu mostro pra vocês mais pro final, né, e eu queria propor pra vocês aí, né, um desafio pra mim, né, o desafio que os inscritos aplicam pra mim, ou seja, me passa uma rede que você acha muito difícil de pegar, traz aí pra mim, né, nos comentários, escreve a rede pra mim, e daí eu copio, colo, né, e vejo se eu consigo ou não fazer Drift, né, mas a minha intenção é pegar o desafio e conseguir fazer o Drift, mas também não pode ser uma rede escrota a ponto de ser impossível o Drift acontecer, né, Mas é isso aí, se quiser me passa aí no vídeo, ou vídeo não, o arrede, que aí eu, se der tudo certinho, eu for bem bacana, eu posso até começar a fazer uma série disso, né, aí vai ser bacana. Também queria avisar pra vocês aí que o server da Japan Style aí já abriu de novo, pessoal, agora tá mais forte do que nunca, entendeu, tá bem mais protegida, e tá, tá épica, mano, tá muito épica, sabe como é que é, né, cara, quando a gente perde uma coisa e tem que refazer, E aí a gente acaba sempre fazendo o melhor do que antes, né, e é isso que os caras fizeram aí, fizeram pra ficar muito melhor, tá muito mais bacana, bem mais agradável, e bem fininho também, pessoal. Então, já fica ligado aí, que é o server da Japan Style, é só digitar, já vai aparecer pra vocês aí, bacana, tá tranquilo? Então, vamos lá, vamos pro Drift aqui, tô querendo fazer umas Black Entry bacana, né, quero ver se eu consigo acertar com essa rede aqui, né, O que tá pegando pra mim é que a desaceleração daqui do carro tá muito grande pra mim, então tá difícil eu conseguir controlar o carro em alguns pontos. Aí, mandei, eu não sei nem se eu mandei uma Black Entry no ponto certo, mas eu acho que saiu, só acho, depois que eu for analisar o vídeo com esse carro eu vejo. Eu vou tentar fazer várias curvas aqui, mas quero ver se eu consigo aplicar Black Entry quase em todas, né. Eu quero fazer o Drift sódio no extremo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa bacana. Aqui é legal, que desafio, mas tem esse trecho bem comprido aqui. Eu vou dar Drift Pro Brasil, tá, pessoal? Que é o servidor que eu já baixei. Eu até tentei baixar o Drift Paradise, mas o Drift Paradise demora uma era pra baixar, E o tempo que eu tenho pra poder jogar, não tem, é impraticável ficar esperando o Drift Paradise pra baixar, velho. É um servidor maravilhoso, épico. Mas como tem muita gente online o tempo inteiro, né, então fica pesado. E aqui é mais moderado de quantidade de gente, então... Torna mais possível a coisa, sabe? Opa! Saiu uma Back Entry de sucesso aqui, mano, que linda pra caramba. Gostei, velho, na moral, gostei. Gostei, 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 gostei. Gostei. Fiquei tão feliz com a DR e essa próxima curva aqui, que é mó legal. Aí, bacana. Deixa eu ver se eu faço mais uma coisinha bacana aqui, fazer mais Back Entry daqui. Opa! Forcei aqui, tive que segurar mais. Mas eu fui muito pra dentro da curva, acabei saindo demais. Opa! Terrinha aqui. Puguei só um pouquinho de pneu. Ai, ai, que da hora, velho. Essa parte aqui é muito legal. Ela já não é mais um desafio. O desafio que eu vou querer mesmo é pegar essa Rende que vocês vão me passar aí. Pra conseguir fazer um Drift bem top, mano. Se eu conseguir, né, cara? Porque, enfim... Rende diferente é sempre um novo aprendizado, né, mano? Vou pegar mais pra frente ali. Tomara que eu consiga agora. Ih, me antecipei muito. Me antecipei muito. Putz, que triste, mano. Eu não gosto de me antecipar demais, velho. Vou tentar mais essa aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é back into, mano. Nossa, acho muito... Muito top, velho. Muito top. Vai chegando num ponto que as coisas vão deixando de ser desafio. Eu só não gosto muito daquelas pistas aqui muito estreitinhas, tá ligado? Dependendo da rede que você tá, é bem desconfortável, né? Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, manda um desafio pra mim. Vou começar a fazer gameplays bem rápidas aí, tipo 3, 4 minutos no máximo, entendeu? E eu acho que nem todo mundo tem esse saco pra poder ficar vendo o vídeo tão longo assim. Tem gente que gosta, mas acho que boa parte não é tão afim disso, né? Eu tava fazendo 10 minutos porque, pô... É aquela coisa, né? O YouTube, ele tá priorizando melhor os vídeos que fazem 10 minutos porque... Tem mais monetização, dá pra colocar propaganda depois de 10, aí por isso que eu tava fazendo 10 minutos. Mas eu honestamente acho que não precisa ter uma ganha de ser tão grande, né? Mas o YouTube faz com que a gente obriga a fazer alguns lances, né? Pô, não pensa no... No público do YouTube, enfim. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa o seu like aí ou dislike, tanto faz. Deixa o seu comentário e o Viu pra poder me deixar bastante feliz aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.